Bom, eu me chamo Anderson Silva, sou do canal Quadro Animal. Galera, você sabia que na natureza esses roedores tem um acesso de alimentação limitado? E eles tem uma alimentação basicamente diferente das que a gente cria aqui em casa? Não sabia? Então vou te falar o que acontece. Muitas das vezes as pessoas querem impor que você compre tal ração e dê tal fonte de alimentos. Mas isso não é muito legal. Porque esses animais, os gerbos e os rames, eles tem um tipo de alimento na natureza que fornece para eles tudo o que ele necessita para eles. Na natureza, esses roedores, eles se alimentam de grãos, de vegetação. Mas não é vegetais igual a gente tem aqui não. São vegetais que produzem na própria natureza deles. E uma coisa muito interessante, você sabia que esses animais aqui eles comem insetos vivos, que é a fonte de proteína deles? Não sabia? Pois agora você sabe. Na natureza, esses gerbos comem muito besouros, comem muito grilos, tem certeza disso, e muitas larvas, tá certo? Além da sua vegetação aí natural lá da onde eles ficam. Eu vou falar mais depois para vocês sobre como achar essas pesquisas. Não é pesquisa em blog ou paginazinha não, gente. É pesquisa da fonte, da fonte de livros. Livros das pessoas que foram lá e pesquisaram bastante como sobrevivem esses camarados aqui. Entendeu? Ó, ó. Vou chamar ele aqui, ó. Stuart. Thank you. Aqui, Stuart. Aqui, ó. Aqui, Stuart. Olha o grilhozinho para você aqui, ó. Ó. Que gostoso, hein? Que gostoso. É isso aí, Stuart. Que gostoso grilhozinho. Que esses bichinhos, os mais gostam, gente. São... Mas não vai dar mosca, né? Qual o seu bicho aí, pernilongo. Não é isso que eles comem. São grilos, são besouros, são larvas, tá? São... Não larvas de mosca. Larvas de... Aqueles bichinhos da laranja. É... Bichinho da... Do milho. Tá certo? O que você tá olhando? O que você quer aqui? Quer sair fora? É isso aí, gente. Isso é pra vocês aí. Um básicozinho, tá? Que você pode estar fornecendo esses insetos. Que eles podem estar comendo normal. Não deixe que as pessoas coloquem coisas na sua cabeça. Pra vocês comprarem produtos caros. E produtos... Que geralmente tem o mesmo efeito de um produto que é mais barato. Tá bom? Essas pessoas tem lábia. E a lábia conquista qualquer um. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!